A gente vai retomar a parte desse like pra vocês lembrarem as Maldivas. É só isso aí. É, exatamente. Mas, então retomando, agora eu vou mostrar aspectos no nível mais baixo, onde a gente vai ver como é que a gente reúsa as coisas, como é que a gente faz transformação, etc. Então, pra entender como é que a gente vai usar essa tecnologia, a gente tem que começar a entender uns pedaços de ideia. Então, vamos começar fazendo o seguinte. Vamos imaginar que eu quero fazer, eu quero construir um código Java a partir de uma especificação OML. Então, eu quero escrever uma coisa em OML, eu quero transformar isso e essa coisa vai virar Java. Pra mim, são dois modelos. Um modelo é o OML, o outro modelo é o Java. Bom, aí... A transformação, ela exige que você tenha artefatos. E, eu já tinha mencionado isso, a gente tem dois grandes caras que são usados na modelagem. Um se chama XMI, certo? A OMG, ela tem popularizado esse padrão. Hoje em dia, a grande parte das ferramentas de modelagem adotam o XMI. Só tem um problema. Quando eles lançaram o XMI logo de cara, não existia uma especificação visual, porque o XMI é só modelo. Não tem... Por exemplo, você arrumou um negócio na tela lá, mudou a cor. Isso não tem em XMI. O XMI é só modelo. Aí, pela carência de alguma forma de fazer isso, aí as ferramentas acabaram prostituindo o XMI. Tacando coisa que não tem nada a ver lá no meio, pra poder guardar a informação de cor, de posição, etc. Além disso, as ferramentas passaram a ser compatíveis com versões diferentes do XMI e nem sempre totalmente compatíveis. E isso causou uma boa confusão. Eu não sei como tá isso hoje, assim, nas outras ferramentas. Eu conheço mais o Eclipse, ele tenta seguir os padrões, etc. Mas o que a OMG fez pra evitar também que tivesse essa saracutiara? Ela criou um segundo padrão chamado TI, que é o padrão que guarda só as informações visuais. Então a gente não vai mexer muito. Ele só diz assim, olha, isso tá aqui, isso tá aqui, tá aqui, guarda as posições e acabou. Certo? Então, vamos dar uma olhada agora nesses camaradinhas e vamos entender eles, porque agora a gente vai fazer aquilo que eu falei, a gente vai transformar um código, o ML em Java, certo? Bom, Então, a gente vai começar com um projeto. A gente já tinha feito isso uma vez, não é? Eu tenho aqui um projeto e eu vou criar aqui uma nova, um order e eu vou criar um modelo Papyrus, certo? Esse modelo Papyrus eu vou fazer em UML. E aí eu vou dar um nome pra esse modelo Papyrus, tá certo? Por exemplo, eu quero um modelo de uma biblioteca pra gravar livros, tá? ou eu quero um modelo deixa eu ver uma coisa mais criativa, né? Tem uma ideia? Ah, vamos fazer um modelo assim, ó. Eu quero ter um cadastro de carros, de veículos, tá? a placa, etc. Eu quero ter um cadastro de veículos. Então, vamos chamar isso aqui de veículos. Certo? Notem que ele tá pedindo o nome do arquivo DI, que é o nome do arquivo que tem a imagem. Certo? Aqui eu vou dizer pra ele que eu quero um diagrama de classe e eu quero os tipos de dados do ML. Finish. Certo? Bom, o que que ele vai me dar agora? Eu botei pra ela tocar o bungee aqui, ó, eu botei, né? Bom, vamos pegar uma classe aqui e chamar essa classe de carro. Tá? Coloquei uma classe carro aqui. Agora, eu quero olhar com vocês o que que aconteceu. Certo? nesse diagrama. Deixa eu só botar aqui. Esse é um... É muito chato isso, né? Eu gostaria que tivesse um padrão pra... Bom... Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Bom, aqui do lado, ele criou três arquivos, tá vendo? um... Um, é o DI, que é esse que vocês estão vendo na tela, porque ele também tem toda a informação visual. Mas note que é muito importante que o DI, ele é alinhado com o ML. O DI, ele não tem informações sobre quem são as classes, por exemplo. Ele não tem isso. Ele vai buscar isso no arquivo que tem extensão ML aqui, que é o arquivo XMI. Se eu abrir esse arquivo que tem extensão ML, vocês podem abrir aqui, ó. Vocês vão ver que em extensão ML está definido aqui o modelo, né? Cadê o carro? Ah, aqui. Então, você está vendo que o carro é uma classe. Está vendo? Então, o que que ele fez? Ele pegou o meu modelo e transformou esse modelo num arquivo XML, né? E gravou. Isso é um passo muito importante, porque na hora que isso aqui virou um arquivo XML, eu consigo pegar esse cara e consigo usar ele como se ele fosse uma linguagem. Eu consigo fazer transformações, eu consigo fazer coisas com ele, né? Então, vamos agora trabalhar um pouco mais, assim, colocar mais coisas no modelo. Então, vamos fazer assim. Eu vou colocar agora uma classe motorista, por exemplo. tá? Próximo motorista. Tudo bem. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. aqui no carro, a gente vai botar um atributo, certo? Vamos chamar o atributo uma property placa. Eu vou dizer que placa é do tipo string. Tá? E vamos botar qual é o modelo do carro também. Seja. Seja. Obrigado. Tá, então eu já tenho aqui, ó, placa e modelo, tá certo? Agora vamos botar o motorista. O que vocês querem botar do motorista aqui? Nome. O que a gente usa pra identificar? A CNH, né? A CNH, e vamos botar o nome. Tá. Então agora eu tenho um arquivo XML contendo essas caras todos aí, e eu tenho um arquivo DI cuidando da parte visual, certo? Só que eu falei pra vocês que eu ia transformar isso em código Java. E pra fazer isso, a gente vai introduzir mais um careta aqui agora. E esse careta se chama o Acelel. Quem é o Acelel? O Acelel é um software que tá sendo desenvolvido lá junto com o Eclipse Modeling, né? E a intenção dele é justamente fazer transformações pra dar suporte ao MDA. Então basicamente o que ele faz? Ele tem o seguinte, você tem um modelo que é o que você quer transformar, certo? Pra fazer a transformação. Então por exemplo, eu falei pra vocês que eu quero pegar aquilo que eu fiz com vocês agora, eu quero transformar aquilo em Java. Tá, legal. Aí, eu vou ter módulos. O que que são módulos? São blocos de código do Acelel que tem transformações de coisas. Por exemplo, aí eu tenho um bloco do Acelel que transforma o ML em Java. Aí já tem lá um bloco de transformação. É um código, numa linguagem dele lá, estranha. Não é dele, né? É RTL. RTL, eu acho que é a... RTL, é uma coisa assim. Eu acho que é uma linguagem padrão da OMG pra você fazer a transformação. Aí o que que você faz? Você vai chegar no Eclipse, você vai rodar o Acelel com o modelo mais... O seu módulo de transformação e ele gera o que você quiser. O código, o celular, o que você quiser. É assim que funciona. Aqui tem o site de atualização. Tá? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar o modelo que você construiu, vai ter um template lá. Que é um template que tem todas as questões da transformação. E ele vai gerar arquivos fontes já. Bom. Então, como é que você começa um projeto em Acelel? Eu, na verdade, o Acelel, ele é meio chatinho de você configurar o ambiente dele. Tá? Eu tenho um vídeo que eu só falo isso, mas eu não vou perder tempo fazendo isso agora. Mas uma vez que você instalou o projeto em Acelel... Acelel, uma vez que você instalou o projeto, você tem as seguintes partes. E aí você tem que se localizar. Tá certo? Tá certo? Então, você geralmente tem uma pasta, onde vão estar seus módulos, essa pasta source. Onde vão estar os módulos do Acelel, que fazem a transformação pra você. Que vão pegar uma coisa e transformar na outra, né? Os códigos de transformação. Então, você pode até ver, se quiser, esse GenerateClassfair. Ele rodou... Né? Então, o que que esse cara faz? Isso aqui, é pra vocês terem uma ideia, é um código de transformação. Ele tem partes, que você vai ver, que são, como toda coisa que você reusa, né? O reuso de transformação, tem a questão da abstração. Então, ele tem partes fixas e partes que são modificadas, tá vendo? Então, as partes que se modificam, elas estão em azul, entre colchetes aqui. Certo? E as partes fixas estão aqui meio de preto. O que significa o seguinte. Por exemplo, olha só esse código. Eu não tô querendo que vocês aprendam isso da Acelel agora, não é essa a intenção. Mas é que vocês reflitam sobre esse código aqui. Então, o que que tem nesse código? Por exemplo, você tá em Java. E você quer que o cara, é... Você bota public class, e aqui você quer o nome da classe. Não é isso? Então, nesse toolkit aqui, a classe que tá lá no UML, ela é acessada através disso aqui, ó. Então, ele vai pegar o nome da classe e vai botar no uppercase. Não, uppercase. Vai colocar primeiro em maiúscula. Aí depois, ela vai ver se tem herdeiros. Certo? Bom. E aí tem todo um código assim. Ele vai dizendo como eu vou ler o UML, e como eu vou transformar o UML, no que eu quero. Certo? O UML na forma de XML, né? Agora vamos ver isso funcionando. Nossa, essa ficou pulando, né? O negócio é que ele tá na... É... Ele fez o negócio... Ah, mas eu posso fazer assim, né? Não foi mais perto do que ele, não foi? Deu bem. Ai, ai, ai. Bom. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Eu não tenho intenção que vocês aprendam os detalhes disso, mas é pra você dizer o seguinte. Você pode até customizar. Eu mesmo customizei isso aqui. Você pode até customizar isso pra sua empresa. Por exemplo, eu tô pegando classes e quero transformar em código. Ah, você tem um jeitão que você quer fazer na sua empresa. Você faz. Tá? Eu já fiz atividade com isso aí com aluno, de várias coisas, né? Desculpa de bontos de dados. Por exemplo, eu fiz os alunos pegarem as classes e gerarem comandos em SQL pra gerar tabelas. Vai lá e gera. Create, table. Aí você pega o UML e automaticamente gera a tabela. Do modelo direto. Tá? Então, na verdade, você consegue... É... E agora eu vou mostrar pra vocês como é que você... Você tá na empresa. Você quer expandir o UML pra coisa específica da sua empresa? Aí depois você quer que o transformador interprete aquela expansão que você criou e gere um código pra você. Tá? Então, vamos pensar assim, ó. Isso aqui é o meu transformador. É aquele meu arquivo que faz a transformação. E agora... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer pra ele. Eu quero transformar aquilo que eu modelei em código. Então, vocês estão vendo uma pasta generated aqui, não estão? Aqui? Essa pasta generated, ela tá vazia. Ela não tem nada. Vocês estão de prova aí que ela tá vazia. Certo? Agora eu vou chegar aqui na... No veículos que eu acabei de criar. No arquivo UML. Certo? Clicar com o botão direito. E dizer. Eu quero rodar... Vai. Engraçado que ele não tá com a cor dos outros, né? É estranho, porque ele não tá aparecendo com a simbologia. Peraí, deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu fechar e abrir de novo, vai. Por alguma razão, a Eclipse não quer reconhecer esse cara. Ó, vou tentar rodar aqui, ó, gente. Ah, aqui, ó. Aqui eu tô rodando no Abacelel, certo? O que que eu vou rodar? Eu vou dizer pra ele qual é o arquivo UML de entrada, certo? Veículos. Veículos.ml. Esse é o arquivo de entrada. Certo? Aí ele quer saber... É... Tá, esse é o modelo, né? Aí ele quer saber quem é a classe principal, alguns detalhes. Aqui ele já vai ativar automaticamente, porque ele já tá configurado pra isso. O arquivo de transformação, né? O principal de transformação. E aí eu digo qual é a pasta que eu quero que ele gere a saída. Eu dou um apply, dou um land. Tá? E ele dá um erro. Ah, já sei, já sei, já sei. Eu cometi um vacilo, gente. Eu fiz uma coisa que não pode. A gente vai fazer aqui o seguinte. Pra esse negócio funcionar, ele exige que você crie um pacote. Tá? Trânsito, por exemplo. Ele exige que você crie um pacote e que você coloque as classes dentro do pacote. Tá? A outra cara sumiu, você perdeu. Tá. Então vamos fazer assim agora, ó. Ah, tá aqui no canto. Tá aqui no canto. Beleza. Agora vamos fazer isso o seguinte. Eu vou gravar isso aqui. E vou transformar. Então eu vou novamente naquele negócio aqui, ó. É run as. Eu venho aqui nas configurações. Por alguma razão ele não tá reconhecendo o meu negócio como um ML. Aí, eu vou mandar dar o run aqui. Agora ele vai. Ou não. Ele continua reclamando do pacote? Não, ele tá reclamando de outra coisa agora, né? É estranho. Porque a gente não tá... Não tem nada especial aqui. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar uma outra. Mais simples que eu tenho aqui. Pra mostrar pra vocês. Porque, ah não, tem um generated aqui. É, ele gerou alguma coisa. Tá? Vamos ver o que ele gerou. Ah, ele gerou, ó. Tá vendo? Ah, ele não reconheceu o string. Tem alguma coisa errada. Que eu tenho que corrigir. Ele não tá reconhecendo o string. Mas se ele reconhecesse, ia tá o string aqui. Tá certo? E aí você tá vendo. Ah, já sei o que é a função toda por fora. Isso aqui. Deve ser alguma coisa que mudou na biblioteca. Mas aí você tá vendo que ele vai gerando o código Java? Tá vendo, ó. Aqui tá o carro, modelo. Ele tá usando na forma de Java Beam, tá vendo? Set placa, get placa. Então, ele vai gerar código Java a partir do modelo que você fez. Tá certo? Ele foi lá e gerou o código Java. Só que isso é o primeiro passo. Quer dizer, eu tenho lá meu modelo e eu gerei lá meu código Java. Beleza. Tá certo? Mas eu quero mais do que isso. Eu quero, por exemplo, dizer quem é Entity. Eu quero que ele mapeie pra mim esse Entity pra guardar no banco de dados, por exemplo. Tá certo? Como é que ele vai fazer isso agora? Agora, eu quero pegar e estender as capacidades do OML de fazer a modelagem. Eu quero criar novas possibilidades. Tá? Pra criar novas possibilidades, eu vou criar estereótipos. Como é que funciona isso? Eu vou trabalhar no meta-modelo. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai chegar aqui e vai dizer assim. Eu quero criar um novo. Papiros. Do mesmo jeito. Só que dessa vez, ao invés de dizer que eu quero criar um modelo, eu vou criar um profile. Que é esse cara aqui de baixo. Um profile. E aí, eu vou dar um nome pra esse profile. Por exemplo, eu quero criar um profile que seja a Entidade Relacionamento. Então, eu vou criar um profile chamado... É... Entidade Relacionamento. Tá? Não, não é Entidade Relacionamento. É Relacional. 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 Bom, então ele é um profile diagram. É o que eu quero fazer. Eu vou usar o ML Primitive Types. Ok. E aí, como é que eu faço o profile? Tá? Bom. Imagina o seguinte. Vocês lembram que... Uma classe... É a instância de uma metaclasse. Não é isso? Tudo bem? Então, vamos imaginar... Carro... Como sendo uma instância de uma metaclasse. Tudo bem? Qual a metaclasse que ele é a instância? Class. Nesse profile, você pode trazer essa classe pra cá. Então, você pode chegar aqui e dizer assim, olha... Eu quero importar uma metaclasse. Tá? Na hora que você fala isso. Que você quer importar uma metaclasse. Ele vai te dar uma lista das classes... Das metaclasses que ele já tem. Então, tudo no ML tem uma classe correspondente. Tá vendo? Inclusive a própria classe. Então, aí... Você vem aqui... E você vai achar a classe aqui, ó. Tá vendo? E vai dizer que isso aqui é pra você ele. Você trouxe pro seu metamodelo. Ok? Aí ele vai ter uma metaclasse classe aqui. Certo? Legal. Aí agora... Eu quero... Então... Eu quero fazer um estereótipo. O que é um estereótipo? Bom... Suponha... Que eu quero, no nível da metaclasse, Descrever coisas que eu posso colocar na classe carro. Pra descrever a classe carro. Uma suposição seria eu criar uma metaclasse herdeira da metaclasse classe. E fazer com que o carro seja a instância dele. Mas isso é muito complicado. Dá um nó na cabeça de um monte de gente. Então eu posso fazer um negócio chamado estereótipo. Eu digo que um estereótipo... Ele estende... Tá? Então vamos supor. É a entidade... É... Desculpa. É... É o modelo relacional. Tá certo? Só que como o Java chama de entity... As coisas que vão pra tabela... Eu vou chamar... Eu vou criar um estereótipo chamado entity. Tá? Aí eu vou dizer que esse estereótipo chamado entity... Olha só a operação. Ele é uma extensão... Da metaclasse classe. Tá? O que acontece? Agora eu tenho um cara... Que por ser uma extensão de uma metaclasse... Esse é um estereótipo que pode ser usado em uma classe. Tá? Agora eu vou criar uma... Uma outra... Eu vou importar de novo... Outra metaclasse. Só que agora eu vou importar uma metaproperty. E ao importar a metaproperty... Eu vou dizer pra ele assim... Olha... Eu quero agora... Dizer... No meu sistema... Quem é uma primary key. Eu quero chegar lá na minha classe... E anotar... Esse cara é uma primary key. Então eu vou criar uma propriedade aqui... Ou uma propriedade não... Perdão... Eu vou criar um estereótipo... E eu vou chamar esse estereótipo de pk. Certo? E vou dizer que... Esse estereótipo... É uma extensão... Da metaclasse property. Então de uma certa maneira... Criando esses estereótipos... Eu meio que estendi... Eu meio que estendi a linguagem... Pra você modelar em UML. Agora... Eu vou chegar nesse meu... Nesse veículo que eu fiz aqui, ó... Eu vou abrir... Isso aqui é o modelo, tá gente? E vou dizer assim, ó cara... Eu quero... Que esse carro... Ele seja... É... Armazenado... Ele seja... Colocado, né... Guardado como uma entidade... Ou... É... Guardado como uma entidade... Então eu vou chegar na classe dele... Tá... Eu vou chegar aqui em properties... Eu vou chegar aqui em properties... Eu vou pedir... Propriedades da classe... Eu vou pedir o estereótipo... Profile... Desculpa... Profile... E aqui eu digo... Olha... Pra essa classe... Ué... Cadê? Ah... Desculpa... Desculpa... Antes disso... Eu tenho que importar o profile... Para esse projeto... Deixa eu ver como é que eu faço isso... Depois... Porque geralmente eu faço isso... Quando eu crio o negócio... Depois disso... Deve ser aqui... Eu cliquei no projeto todo... E aí eu tenho... Applied Stereotypes... Não, não tem... Eu pensei que fosse aqui... Mas não é... Profile Applications... Action Language... Vamos pegar aqui o profile agora... Eu vou pegar aquele profile... Relacional que eu fiz... Vou jogar pra cá... Vou dar OK... Vou dizer que eu quero pegar o Root Elements... Pronto... Eu trouxe pra cá o profile agora... Pra esse modelo... Agora sim... Eu posso pegar o carro aqui... E posso dizer que o profile do carro... É um profile de entidade... Tá vendo... Então note que em cima do carro... Apareceu o estereótipo Entity... Né... Então... Eu usei o Meta Modelo... Pra anotar o modelo... Pra dizer pra o modelo... Coisas a mais... Coisas que ele tem... Etc... Tá... A mesma coisa aqui... Vai pro motorista... Eu posso chegar aqui... E aplicar um estereótipo... E dizer que o motorista é uma Entity... Tá... Não foi... O motorista não quer ser Entity... Ah não... Eu tinha que clicar nessa certinha aqui... É isso... Então eu tenho duas entidades... Certo... Aí eu posso pegar um atributo deste... Como placa... Aqui... E aplicar um estereótipo... Dizendo que esse cara é uma Primary Key... Aí tem uma coisa interessante... Que ele sabe... Quando a coisa se aplica... A propriedade... Quando essa coisa se aplica a classe... Por quê? Porque... Pelaquela herança que você fez no profile... Aquela extensão... Como você fez uma extensão de classe... Ele aplica só a classe... Como você fez uma extensão de propriedade... Ele aplica só a propriedade... Tá... Aqui é a mesma coisa... Ó... Ah não... Tá... Então agora tem duas tabelas... Que tem Primary Key também... O estereótipo Primary Key... Que é um negócio que não existia em... O ML... O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar a transformação... Tá... Então... Eu vou pegar isso aqui... Run as... Não pega de jeito nenhum assim... É... Ah... Vai ser veículos mesmo... Run... É... Deu algum erro aí... Ah... Eu sei o que que é... Mas... Bom... Não vai dar tempo de corrigir... Vamos ver aqui o carro... Como ele foi gerado... Deu algum erro aqui... Mas abriu, abriu... É... O conjunto de erros que tá dando... Eu acho que tá impedindo ele de... Fazer um Entity... O... Anotação de Entity... Mas aquelas coisas que eu falei que eram Ents... De chave de guarda... Elas deveriam repercutir... Nessa parte... Né... Elas deveriam refletir... Nessa parte do negócio... É... Como... Anotações... Então se eu botei aqueles estereótipos lá... Aqueles estereótipos... Deveriam virar... Anotações... Tá certo? Entenderam isso aí ou não? A gente vai fazer o último exercício hoje... Deixa eu dar uma pausa aí... Hoje é o dia de acabar com o caderno de vocês... Mas não se preocupem... É a última vez... Então... Eu vou mostrar pra vocês um outro exemplo... Né... Esse aqui é um exemplo... Entity... Não sei o que... Mas você pode ter um exemplo assim ó... Eu tinha comentado na verdade... Mas aqui tem gente que não lembra dessa aula... Não é isso... Não... Peguei errado... Peraí... Esse aqui ó... Esse aqui ó... Então... Vocês devem ter estudado lá com a... Eu me lembro que a Rubira tinha esse negócio... Que ali fazia vocês usarem os estereótipos... Moda ouvir o control... Não manda vocês usarem? É... É... Então eu fiz... Aí tá assim ó... Tem uma meta classe... Classe... Você tem MVC... Que é como se fosse uma generalização de estereótipos... E aí depois você tem Model... View e Controller... Como sendo estereótipos refinados... Tá... Aqui é só um exemplo... Vocês não precisavam ter feito isso... Podia ter feito qualquer coisa né... E... Eu tenho uma... Uma property... Uma meta classe property... Que eu defino o estereótipo ID... Certo... Pra saber quem é o identificador... Então olha só... Aí... O que que eu faço? Eu vou desenvolver um sistema... Eu vou desenvolver um sistema como esse aqui... Tá... E aí... Você pode chegar lá e dizer assim... Olha... É... Esse componente... Ele é responsável pela View... Né... Do MVC... Tá... Aí você pega o estereótipo View... E... Coloca nele lá... Né... É... Ah... Esse componente aqui é responsável pelo Model... Tá... E aí se você quiser fazer componentes responsáveis pelo Model... Como tá aí... Ele pode ter um comportamento parecido com esse Ents que a gente acabou de fazer... Você... O Model vai ser o cara que vai ser guardado no... Geralmente vai pro banco de dados... Vai se persistir de alguma maneira né... Mais ou menos por isso que ele se chama Model... Assim... Da Triad... É ele que faz esse papel... E aí... É... Para o Model... Vocês podem... Colocar o ID... Você pode ter o ID... Por exemplo... Ele saber... Que seria a Primary Key... Aquela ideia de você ter uma chave... Para guardar o negócio... Para na hora que você quiser recuperar... Você recupera... Tá certo... Tá... Então... Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa aqui... Acho que não... Depois se alguém tiver interesse por essa coisa da... Da serialização... Né... É... E eu vou dar um Stop... Eu vou dar um teste, eu vou dar uma... Eu vou dar uma incredibly pounds... Obrigado.